Estação Primeira de Mangueira Sou Jequitibá Eu falei, ó mãe África Salve a Bahia, ó mãe África Vem me respeitar Vem me respeitar Eu sou a Ansa Odara Sou Jequitibá Mangueira Mangueira Derramando vergonha na avenida Punho cerrado no ar Mangueira Mostra a tua cara Até que nunca falha Olha por nós Vem de Aleimá Vem de Aleimá A África é Evangiorubá Na alma Os nossos ancestrais Os guetos Viram letras de canções A ressurreição de uma vida A flor da pele preta Melanina E essas mães Deusas e caíneas Os culto bis, corteiro negro africano Homens e mulheres Mostrando a identidade Clube negro, mas a festa Já ganhou a liberdade Se cai uma lágrima Dos meus olhos É um choro de emoção Bahia, Bahia! Bahia! Mora no meu coração Se cai uma lágrima Se cai uma lágrima Dos meus olhos É um choro de emoção Bahia, Bahia! Bahia! Mora no meu coração A sé A sé É um quadro do santo A sé Realidade social Osso, osso Quebra o quebrão Claro, iê É No pelourinho Nossa origem A finterna Beijo negro Beijo negro Sorrir Fazer o povo Cantar Filha e Eurotu Ia te dar O som do campo Vai e voar Oh, Mãe África Salve a Bahia Oh, Mãe África Quanta magia O meu batuque Tem que respeitar Eu sou herança Odara Sou Sheikidiva Oh, Mãe África Salve a Bahia Oh, Mãe África Quanta magia O meu batuque Tem que respeitar Eu sou herança Odara Sou Sheikidiva Mangueira Mangueira Derramando verde e rosa Na avenida Punho Cerrado O ar Mangueira Mangueira Mostra a tua cara A fé que nunca falha Olha por nós Sonhar Vem de Alemá Vem de Alemá A África é Épã de Oruvá Oi Na alma Os nossos ancestrais Os guetos Viram letra de canções A ressurreição de uma vida Amor A flor da pele preta Melanina Pedras, mães Neusas e rainhas Os sucubis Portejo Nego Afidamo Homens e mulheres Mostrado a identidade Clube negro faz a festa Se caiu Se caiu uma lágrima Se caiu uma lágrima Nos seus olhos É um choro de emoção Bahia mora no meu coração Se caiu uma lágrima Se caiu uma lágrima Nos seus olhos É um choro de emoção Bahia mora no meu coração Axé Axé É um toque pro santo Axé Axé Realidade social Seu moço Quebra o quebrão Oiê Laroiê É do Pelourinho Nossa origem africana Eu vejo o negro sorrir Fazer o povo cantar Ileia e Oluia O som do campo Aê, boa Oh, mãe África Salve a Bahia Oh, mãe África Quanta magia O meu Bacu que tem que respeitar Eu sou a Alonso Odara Sou de Equitiva Oh, mãe África Salve a Bahia Oh, mãe África Quanta magia O meu Bacu que tem que respeitar Eu sou a Alonso Odara Sou de Equitiva Mangueira Derramando verde e rosa na avenida Eu gosto assim